Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Bom, finalmente saíram os valores de mercado da Scrambler e da Speed 400 da Triumph e isso gerou uma imensa quantidade de pessoas pedindo para saber quanto é a cotação de seguro e muita gente pedindo para outras corretoras também e não conseguindo resposta. O que é o nosso trabalho é vindo a informação para vocês, então fica de olho que eu vou passar aqui o valor médio de seguro dessas motos, das duas motos, tá? E eu vou mostrar também como a gente chega nesses números e eu tenho certeza que os valores vão ser próximos a esses. Por que, pessoal? Bom, o corretor de seguros, o papel dele é estar fazendo o intermédio entre a corretora, entre o cliente, desculpa, e a seguradora, correto? Porém, o corretor de seguro de verdade, o corretor de seguro de verdade, o não vendedor de seguro, o vendedor de associação, de cooperativa, essa galera aí que quer empurrar, 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 vender, ganhar comissão, o corretor de seguro de verdade, quando ele estuda, ele é formado em atuária e precificação de seguros. Ou seja, nós sabemos precificar um valor de seguro. Como que é precificado o valor de seguro? Aí muita gente vai falar, mas é só uma média, tu não sabe, o corretor... Não, pessoal, a gente sim sabe precificar. Nós sabemos precificar o seguro. Como isso acontece? O que a gente faz numa situação dessas que ainda não tem tabela FIP, e não tem nem nota fiscal, não existe nota fiscal ainda dessas motos. Nós fizemos um levantamento, junto às companhias, de valores de seguro e porcentagens de valores de seguro de motos próximos a essa tabela FIP, com modelos parecidos, concorrentes, e uma média histórica também de valor de seguro da Triumph. Ou seja, eu peguei outras... Foi... Deixa eu ver... Um, dois, três, quatro, cinco... Seis modelos de Triumph que nós fizemos, e seis modelos de motos próximos à Scrambler e à Speed, que foi a G310, a XRE, a CB300, a Kawasaki Z400, as duas Royals, e, como essa moto vem de uma produção também da Bajaj, a Dominar 400. Então, nós fizemos uma média de seguro de todas essas motos e mais seis motos da Triumph para saber a porcentagem, de quanto que é a porcentagem de valor que uma moto Triumph custa de seguro. Ou seja, uma moto, ela é 60 mil, o seguro vai custar 2 mil reais. Opa, nós temos uma porcentagem aí. Outra moto custa 80 mil, 90 mil, porcentagem. A gente faz o cálculo em cima disso, e fizemos o cálculo também em cima dessas motos que eu passei para vocês. A BMW, as duas, né? A G310 e a BMW R310. Nós fizemos também em cima da XRE. Pessoal, a Saara que vai chegar no mercado. Mesma precificação de seguro da XRE. Quer saber quanto vai ser o seguro da Saara? Vai, qual é o seguro da XRE? Bem, bem tranquilo, tá? A CB300R, nós fizemos em cima também. A Z400, as duas Royals, né? E a Dominar 400. Mas vamos basear bastante na Dominar 400. O que não pode acontecer, pessoal, que eu vou falar para vocês. Eu vou estar mostrando aqui o valor do seguro delas. Eu já tenho salvo aqui. Eu vou encaminhar o valor do seguro dessas motos. Porém, isso pode ter uma variação grande se acontecer duas coisas. Primeiro, se acontecer com essas motos que nem aconteceu com as ontem. que deu uma encalhada, não está vendendo. Tinha dado uma baixada de valor de mercado. Essa moto, ela era vendida a 34, 33. O valor de mercado estava 26. Agora começou a dar uma subida, já está a 29. O valor de mercado dessa moto deu uma valorizada da T300, das ontem, né? 310. Não pode acontecer também o que está acontecendo com a Dominar. A Dominar 400 está com uma incidência muito grande de roubo. Então, se acontecer uma incidência grande de roubo nessas duas motos, vai aumentar o valor do seguro delas. Porém, tirando todas essas possibilidades de moto encalhada, que não vai acontecer, vai vender que nem água. Eu estou louco para comprar uma. Estou louco para comprar uma. E não vai acontecer também, eu acho, a questão do sinistro. Se bem que é uma Triumph. Triumph que tem de roubo dessas motos é um absurdo. Mas, se não tiver essa incidência tão grande de roubo, nós estamos falando de valores de seguros bem em conta, pessoal. O que não é em conta é a franquia. Porque, convenhamos, Triumph é Triumph. Ah, mas a moto é da Bajaj, é uma moto que vai vir indiana. Triumph é Triumph. Triumph tem peças caras. Triumph tem indenização integral caindo parada. Triumph, historicamente, tem franquias caras. O valor de seguro é caro? Não. Franquia é cara? Sim. Então, eu vou estar passando aqui, se puder botar na tela, o valor do seguro dessas motos. Nós estamos falando pela Suhai seguradora, tá? Pessoal, só para vocês entenderem. Ah, mas eu não... Essa moto... Até o Chico pode dizer, por exemplo. O Chico vai falar... Não, mas quem tem essa moto tem que ter seguro total. Quem tem essa moto tem que ter seguro completo. Pessoal, a Suhai não é inferior. A Suhai, ela tem um produto específico para um público específico e ela deixa claro que esse é o meu produto. O meu produto é de roubo, furto e perda total. Eu não quero disputar com o Porto Seguro, eu não quero disputar com o Tóquio. Não, eu tenho o meu produto, o meu posicionamento de mercado. Então, quando alguém fala, ah, não, mas eu não quero Suhai. Não quero. Suhai não é inferior a nada. A nada. A nada. As assistências são ótimas, os sinistros, é bem tranquilo de resolver. Então, se pegar um exemplo entre Porto Seguro e Suhai custo-benefício, muitas vezes a gente oferece um Suhai porque, ah, mas é mais inferior, eu queria um seguro total. Beleza. Beleza. Na tua cabeça pode até aparecer isso, mas ela é um produto específico, ela não é inferior. Ela é um produto diferente. Ela é um produto diferente. Entendeu? Então, a Suhai é uma ótima companhia. E a Suhai seguradora para essa moto, ela fez uma cotação de R$867. Como nós chegamos nesse valor? Como eu disse, fazendo a conta da porcentagem de valor de seguro da Triumph, de valor de moto. A moto custa R$60 mil, o valor de seguro custa X, qual a porcentagem? Beleza. Vamos pegar outra. A moto custa R$49 mil, R$50 mil, qual o valor de seguro? É esse daqui, X. E nós fizemos esse cálculo. Nós fizemos o cálculo de média do valor de seguro das concorrentes dela e chegamos a esse denominador comum, que eu tenho certeza que vai ser assim, tá? Tenho certeza que vai ser R$867,00 o seguro pela Suhai. R$1.590,00 pela Porto Seguro, com a franquia de R$4 mil. Sim, franquias são caras. Essa moto vai ter franquia cara. A Zurich, a R$1.900,00 com franquia de R$4 mil. E a Allianz, que eu achei um custo-benefício bom, a R$2 mil, com franquia de R$2.700,00. Outras seguradoras, né? Nós precificamos e conseguimos cálculos. Porém, eu vou apresentar essas porque vai ser uma média entre R$1.500 e R$2 mil de seguro dessa moto, se você quer o total. A Suhai não vai passar de R$1 mil de seguro, não vai passar. Lembrando que Suhai não é inferior, é um produto diferente, é um produto focado em roubo, furto e perda total. que graças a Suhai as outras companhias começaram a olhar para vocês que tem moto, porque antes ninguém olhava. Vamos pegar no início lá, no início quando o Chico fechou parceria com a gente. Lá no início, sabe por que a gente fechou parceria? Porque a Suhai começou a olhar para esse mercado, porque senão não tinha nenhuma seguradora olhando para esse mercado. Ninguém queria seguro de moto, ninguém, pessoal. Por isso que graças a Chico, o Chico foi um dos maiores fomentadores de seguro de moto, do Brasil, graças a ele muitas pessoas têm seguro. Porque ele foi o início do trabalho da Suhai, e o início do trabalho da Suhai foi o início do trabalho da BNP com o Chico. E isso acabou se minando seguro. Todo mundo do canal, eu tenho certeza que já deve ter vindo contar com a BNP. E se não contou com a BNP, contou com outra corretora, mas não deixou de fazer seguro pelo tanto que ele preza por isso, pela segurança. Então, pessoal, vai pegar essa moto, vai pegar uma outra, concorrente, o que for. Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação. Os seguros são baratos. Nós estamos falando ali entre R$ 1.500 e R$ 2.000 de seguro dessa moto, dependendo qual companhia e qual franquia. Franquias, vamos nos basear aí de R$ 4.000, vamos nos basear em R$ 4.000. Não acredito que vai ser muito menos, porque ela tem historicamente peças caras, essa marca. Tá, pessoal? Resumindo, seguro vai ser barato, vai ter seguro para ela, porém, nós vamos ter que esperar a nota fiscal para emitir qualquer, ou mandar qualquer cotação. Então, eu já estou me adiantando, mandando uma média para vocês estarem tranquilos, porém, tem algumas variáveis que podem acontecer. Se roubarem muito essa moto, vai estourar o valor de seguro. Que nem aconteceu com a Dominar. Dominar, hoje, o valor de seguro dela é caro, porque, bom, vocês não têm noção. É bizarro a quantidade de Dominar roubadas. Mas, eu posso estar, assim, falando uma... Outros corretores vão afirmar isso. Mas, assim, ó... 30% hoje, 30%, vamos botar aí, de quem tem, ou vai ser roubado, ou vai ser furtado. Tenho certeza. É muito alta a incidência de roubo e furto dessas motos. Muito alta. Só que o pessoal recupera, recupera muito. O pessoal vai, dá uma zoada e devolve a moto. Acontece muito. Então, se acontecer com essa moto, com a Triumph, com as duas Triumph, esse mesmo problema vai aumentar. Se acontecer, que nem aconteceu com a Zontz, de baixar muito o valor, o que não vai acontecer, eu acho, né? Estou tudo numa suposição. Também iria dificultar um pouco o valor do seguro, tá? Se bem que a Zontz, agora, subiu um pouquinho o valor de mercado dela. Já está em R$29.000, era R$26.000, ela valorizou. Mas, resumindo, pessoal, vai ter seguro para ela. Vai ser barato. Entre em contato com a BNP. Comprando ela, comprando qualquer outra moto, faça uma cotação. Com certeza, vai ter uma ótima proposta. E aí, vai ter seguro. E aí, vai ter seguro. E aí, vai ter seguro.